Saudações a todos, eu desejo para todos nós a graça e a paz de Jesus Nessa apresentação nós vamos lidar com o tema da Bíblia e a escravidão De forma simples, eu não vou exaurir o tema Não vou comentar, por exemplo, sobre, ficar fazendo comparações entre a Bíblia Entre os cristãos e os muçulmanos Não, porque eu tenha medo dos muçulmanos Porque somente um ninja é capaz de parar outro ninja Mas eu vou, com o que eu vou falar aqui, eu creio que vai ser o suficiente para resolver em grande parte esse problema Suposto problema, né? O trecho de interesse é esse aqui, no capítulo 21 de Êxodo É importante você ler tanto esse trecho quanto o seguinte Que trata das leis acerca da violência Depois nós vamos comentar tudo isso aqui, versículo por versículo Bem, o problema é o seguinte Já que a Bíblia fala alguma coisa sobre a escravidão E pôs, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus E Jesus mandou nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos? Então, peraí Será que a Bíblia, na verdade, não apoia a escravidão? Nós vamos ver que não Nessa apresentação Isso aqui vai ser o que eu estou disposto a resolver Então, começando, nós temos que ter alguns conceitos em mente Primeiro, tem um ditado judeu que diz o seguinte Aquele que compra um escravo adquire um amo sobre si mesmo Por que isso? Porque o escravo, no modelo, vamos botar aqui entre aspas, da escravidão bíblica Ele não era tratado como um objeto, uma simples propriedade Ele era tratado justamente como um ser humano Feito a imagem e semelhança de Deus E tinha vários direitos Outra coisa Quando a Bíblia relata, registra ou então regulamenta alguma coisa Não significa que ela está apoiando a prática daquilo Na Bíblia, é relatado o adultério de Davi, por exemplo E depois também é relatado que ele comeu pão que o diabo amassou por causa disso Mas a Bíblia não aprova o adultério Nós também temos que ter em mente o seguinte Que muitas das vezes as pessoas quando vão ler a Bíblia Principalmente os críticos Que na verdade o crítico quer encontrar alguma coisa para falar mal Ele quer encontrar excesso de gordura no cotovelo da Gisele Bündchen Então dois erros que são muito comuns São o anacronismo e o argumento pelo ultrajante O anacronismo é um erro de cronologia O que é? É atribuir a uma determinada época algo de outra No caso o que se faz basicamente é o seguinte É passar imagens do modelo de escravidão dos negros e índios Que nós estamos mais familiarizados Que realmente é o ultrajante E associar isso aí com a Bíblia Só que o modelo de escravidão bíblica não é a mesma coisa Não é igual a esse modelo aí Ele pode ser muito bem entendido como servidão ou subordinação E o argumento pelo ultrajante Ele é basicamente o seguinte O sujeito vê Tem em mente esse modelo de escravidão aí O ultrajante Nossa isso é terrível Isso é um trágico Como é que a Bíblia pode apoiar isso? E tal E vai dizer que a Bíblia é algo maligno Mas nós vamos ver que Só se a pessoa fizer uma leitura muito superficial da Bíblia E não tiver interesse em estudar É que a Bíblia é algo maligno Porque é a própria escravidão Delineando aqui o que nós vamos ver nessa apresentação Nós vamos começar Nós vamos ver direitinho o que era essa escravidão bíblica Nós vamos ver que Ao contrário do modelo mais recente dos negros e índios O escravo não era um produto Era um ser humano, criado, é mais semelhante de Deus E o mestre não era o único favorecido Aliás, o maior favorecido Era o próprio escravo Pode parecer chocante isso Mas nós vamos ver que isso é verdade O hebreu era proibido de capturar pessoas para escravizar No caso da escravidão dos negros e índios A fonte dos escravos era justamente pessoas capturadas No modelo de escravidão bíblica era mais fácil obter a liberdade E quando o escravo saía, ele não saía de mãos vazias Ele saía com bens para poder se estabelecer Uma grande diferença Novamente, a escravidão bíblica pode ser entendida como servidão e subordinação Depois nós vamos analisar algumas passagens bíblicas Que vão lidar com o tema de alguma forma Principalmente aquela do capítulo 21 de Êxodo E vamos chegar à conclusão de que a Bíblia não apoia a escravidão Inicialmente, então Como era a escravidão no antigo Oriente Médio A escravidão bíblica E depois vamos ver alguma coisa acerca do caráter de certas leis Os termos utilizados para se referir ao escravo na Bíblia São basicamente dois É vede em hebraico e dolos em grego Ambos significam tanto escravo como servo Mas espera aí Na língua portuguesa, na língua inglesa e tal Nós temos uma palavra para escravo Que é o sujeito que trabalha em condições precárias Obrigado e tudo mais E uma palavra para servo Que é aquele que serve a outro Esse fato do termo ser ambíguo Pode querer nos dizer alguma coisa Vamos ver algumas citações aqui Liberdade no antigo Oriente Médio Era um estado relativo e não absoluto Como ilustrado pela ambiguidade do termo escravo Em todos os idiomas da região Escravo é um termo que podia ser utilizado Para se referir a um subordinado na escada social Dessa forma os vassalos de um rei eram chamados de seus escravos Embora fossem cidadãos livres O próprio rei, esse vassalo, era um escravo do imperador Reis, imperadores e plebeus eram escravos dos deuses Mesmo o inferior social, quando se dirigindo a um superior social Referia-se a si mesmo de forma cortês como seu escravo Além disso, várias condições serviços que não eram consideradas como escravidão Como filho, filha, esposa, servo ou compromisso entre duas pessoas No caso aqui, compromisso tipo acordo comercial Na Bíblia Entretanto, a palavra evede significava não somente escravos reais Ocupados na produção ou nos trabalhos domésticos Mas também pessoas em posição de subordinação Principalmente subordinadas em relação ao rei e aos seus oficiais superiores Dessa forma o termo evede é algumas vezes traduzido como servo Além disso, o termo também era utilizado como um sinal de servidão E referência a si próprio Quando se dirigindo às pessoas de maior destaque Finalmente o mesmo termo era também utilizado no sentido figurativo Significando escravo ou servo de Deus Então vamos ver aqui algumas passagens da Bíblia Que trazem essa palavra Evede Primeiramente aqui Isaac respondeu, falando com Exaú Eu já dei a Jacó autoridade sobre você E fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele Então peraí O que ele está querendo dizer é que todos os parentes de Jacó vão ser o que? Subordinados dele Jacó sendo o chefe da família E não todos os parentes vão morar numa senzala e tomar chibatadas Se fizer qualquer coisinha de errado Aqui nesse trecho a palavra é a mesma para a escrava Mas veja que a tradução agora é servidores No dia seguinte a Bimelec, o rei, levantou-se bem cedo Chamou todos os seus servidores E lhes contou o que havia acontecido Claro que a Bimelec não ia levantar ele lá na senzala Chamar os escravos para contar um sonho Em segunda crônica Aqui falando sobre o rei Amazias Logo que se firmou no poder Ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei Então esses escravos aqui são o que? São oficiais reais E não um pessoal da senzala que se revoltou e resolveu matar o rei É importante lembrar também que esse termo Essa palavra é ved, de escravo Ela deriva de avad Que significa trabalhar, em hebraico Sobre a relação entre o mestre e o escravo O trabalho escravo era utilizado no serviço doméstico E assim contribuía para o estabelecimento de uma relação íntima Entre o mestre e o servo Na vida diária Apesar do status legal A posição do escravo era na prática mais próxima Aquela de um filho e os famílios Um filho, né Do que da de uma mera possessão Isso aqui é muito importante Porque quando a gente compara essa escravidão bíblica Com a escravidão dos negros e índios Nós percebemos uma coisa O escravo ali No antigo oriente médio Na bíblia, né Mais especificamente Ele morava na casa do mestre E não no senzala Se ele morava na casa do mestre Era muito provável, muito possível Que iria haver o desenvolvimento De uma relação de afetividade Entre o mestre e o escravo Outra coisa No que diz respeito a motivação Para a pessoa se tornar um escravo No modelo mais recente O cara se tornava escravo Porque ele era capturado Seja em batalha Ou seja capturado Exclusivamente para esse propósito Vamos ver aqui a citação Isso aponta para um paradoxo Paradoxo no centro do sistema da escravidão A escravidão é a instituição mais degradante Exploradora e inventada pelo homem